Como dar nomes às notas na pauta usando a clave de Sol e a clave de Fá? Olha, as notas musicais seguem essa ordem aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e assim vai. Como a clave de Sol é assinada apenas na segunda linha, então na segunda linha a nota é Sol. Seguindo aquela ordem, ó, Sol, Lá, Si, então aqui ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então vou colocar esse Dó aqui como referência, tá? Antes do Sol vem Fá, Mi, Ré, Dó. Antes do Sol vem, ó, Fá, Mi, Ré, Dó. Então aqui é outro Dó como referência, tá? A clave de Sol usa o mesmo critério. A clave de Sol, aliás, de Fá na quarta linha, então na quarta linha se chama Fá. Depois do Fá vem Sol, Lá, Si, Sol, Lá, Si, Dó. Então tá aqui, Dó. Antes do Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó, Si. Aqui é Dó, outra referência, aqui vem Si. Enfim, dá pra nomear todo mundo.